Adept Desk Este dispositivo é perfeito para aqueles que passam muito tempo na frente do computador. Esta pequena mesa de madeira de bordo e equipada com placas de metal sólidas pode ser instalada em diferentes posições para que o usuário esteja o mais confortável possível. O Adept Desk se encaixa facilmente em qualquer mochila de tamanho normal e pesa um pouco mais de 4 kg. O usuário pode usar a mesa enquanto está deitado na cama, sentado no sofá ou no chão. A mesa vem com suporte para copo e para mouse. Você pode comprá-la por um preço entre 120 e 200 dólares. Tap Duo Este pequeno gadget criado na Alemanha se encaixa muito facilmente no pulso e permite que você controle sua vida com suas impressões digitais. Usando uma tecnologia especial, cada parte da palma é responsável por uma determinada função. Através deste dispositivo, você pode controlar não somente o seu celular, rejeitando chamadas e trocando músicas, mas também pode usar as funções da sua casa inteligente, ligar luzes, regular a temperatura e mais. O Tap 2 ainda está sendo desenvolvido e o seu preço final continua desconhecido. Rush Me Este dispositivo sem fio para conversas particulares é posicionado diretamente no rosto do usuário e não permite que o som escape para que as palavras do usuário sejam ouvidas apenas pelo interlocutor. O gadget tem vários modos e pode reduzir barulhos externos para que os interlocutores possam ouvir melhor um ao outro. Quando não está sendo usado para conversas, o Rush Me pode ser usado como um headset sem fio via Bluetooth. O modelo básico custa R$ 189. Ball Picker Este gadget exclusivo foi projetado para coletar bolas de golfe automaticamente em grande distância. Ele pesa 70 kg e pode cobrir um território de 3 hectares. Graças aos seus sensores integrados, ele pode facilmente superar qualquer obstáculo. Usando um sistema GPS, o dispositivo encontra o caminho para a base, onde pode deixar as bolas e limpá-las, além de ser recarregado. Além disso, ele é alimentado por eletricidade, por isso é amigável para o meio ambiente. O gadget ainda está sendo preparado para a produção em massa, e por isso seu preço de mercado é desconhecido. Power Clip Por 50 ou 70 dólares, dependendo da capacidade do acumulador e da memória, você pode comprar este pequeno dispositivo que combina as possibilidades de um carregador portátil, um chaveiro para encontrar as chaves e o telefone, um cartão de memória, uma lanterna e um rastreador de atividades físicas. O dispositivo é compatível com iOS e Android e vem em três cores, vermelho, branco e preto. Wonder Cube Este gadget é um chaveiro multifuncional para o telefone, que liberta o usuário da necessidade de transportar cabos e adaptadores o tempo todo. Este cubo de 2,5 x 2,5 cm possui cabos extraíveis USB e micro USB para conectar o telefone ao computador ou carregador. Ele também tem uma entrada para cartões de memória micro SD e uma luz LED que permite usar o dispositivo como uma lanterna. Além disso, este hub pode ser usado como suporte para o telefone ou como carregador. Basta conectar o telefone ao plugue especial do dispositivo que possui uma bateria de 9 volts. O preço é de 50 dólares. Next Pack Esta capa de telefone modular permite aos usuários instalar módulos de substituição de acordo com suas necessidades, de memória adicional ou bateria a um termômetro ou um bafômetro. Hoje, o dispositivo é compatível com o Samsung Galaxy S5, S6 Edge e iPhone 6. A capa está equipada com uma bateria integrada de 1000 mAh e espaço para 5 módulos multiplataforma. O módulo de um iPhone pode ser colocado na capa de um Samsung e vice-versa. Se você encomendar através do site, o preço é de 89 dólares. E o preço de cada módulo varia de 3 a 29 dólares. Loli Este é um dispositivo portátil para gravar dados em 3D e criar gravações de áudio espetaculares com o seu telefone ou tablet iOS. O microfone compacto conecta-se facilmente ao seu dispositivo e está equipado com um sistema de gravação 3D integrado e efeitos de reverberação que permitem gravar som de alta qualidade a qualquer hora e em qualquer lugar. Você pode comprar este microfone por 45 dólares. GoTout Este dispositivo é composto por um projetor e uma caneta que trabalham em conjunto. O projetor está equipado com uma câmera Ultra HD que transmite todos os movimentos da caneta a partir de uma placa virtual para a imagem, adicionando as informações necessárias. O sistema vem com uma aplicação móvel para ajustar o projetor e a imagem. Você pode solicitar o dispositivo no site da empresa por 275 dólares. Estes são óculos de realidade virtual extraordinários que permitem você assistir filmes em seu telefone em alta qualidade e sem ficar tonto. O dispositivo exibe 100% dos pixels do telefone, tornando-o um cinema portátil. Os óculos vêm em três versões para casa, para viagens e uma tela embutida desenvolvida para controlar drones. O dispositivo é feito de plástico, tem lentes especiais e cabe em qualquer bolsa ou mochila. Você também pode usá-lo com óculos normais. O preço é de 80 ou 245 dólares, dependendo do equipamento. A Bethesda Motors, Arte Mais yep, eu digo um jogo que não acaba de usar para você. Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma